Voltamos com o seu Tudo de Bom. O escritor Gustavo Lacombe estará hoje na Bienal do Livro aqui em Alagoas e mandou um recadinho pra gente. Vamos conferir. Olá, Aure e todo mundo que está assistindo o programa Tudo de Bom. Meu nome é Gustavo Lacombe, eu sou escritor. Estou indo para a oitava Bienal Internacional do Livro de Alagoas, o Centro de Convenções, Budi Cardoso. Espero vocês hoje, a partir das 19h, para um bate-papo mega animado, incrível. Tenho certeza que essa noite vai ser incrível para a gente falar sobre inspiração. Espero vocês e um beijo. A entrada é grátis, hein, gente? É só vir. Vamos lá, vamos ter uma noite muito bacana. Todo mundo junto. Beijo. Beijo, Gustavo. Obrigada pelo convite. Convite feito. Você que está aqui em Maceió, participa lá da Bienal, que está bem bacana. Olha, amanhã os atletas do Up Vida Mais 1K vão correr por uma causa especial. Abraçando a campanha do Outubro Rosa, o treino será gratuito na Praça Multieventos, a partir das 6h da manhã. Os participantes estarão com camisetas temáticas com o intuito de alertar sobre a prevenção do câncer de mama e conscientizar a sociedade para que a cidade tenha pessoas cada vez mais saudáveis. Vale a pena participar. Agora eu tenho um recadinho para você que está em casa, bem bacana. Está chegando aí a hora do almoço, né? A senhora está aí pensando o que vai preparar para almoço? Que tal reunir a família para comer aquela macarronada deliciosa? A Vitamassa tem produtos com muita qualidade e sabor para toda a sua família. Tem macarrão de todos os tipos. Espaguete, pene, talharim, búzio, argola, parafuso, além de biscoitos, creme cracks, rosquinhas, marias, recheados, wafers, mistura para bolo e brownie. E salgadinhos. Experimente. Peça a Vitamassa no supermercado que você faz compras. Bom demais ter a família toda reunida para comer coisas gostosas, não é? E é claro que eu vou experimentar também. Olha, hoje eu vou provar aqui o biscoito recheado todo de chocolate. Isso é muito Vitamassa, minha gente. Eu não vou oferecer aos meninos agora, mas eles vão cantar. Então, eu não sei se eles vão querer comer biscoito agora ou depois. Pode ser depois. Pode ser depois? Então, eu vou deixar ali na produção, que aí depois vocês pegam, porque eles vão cantar, né, gente? Aí não ia ficar legal cantar com a boca cheia, né? Já pensou. Então, como eu vou agora só ficar ouvindo vocês, aí eu posso. Então, vamos lá, vem tocar uma música nossa. Mas deixa eu apresentar vocês primeiro. Os meninos da NF3 vão participar do Canta Lagoas para Jesus. Eles vão explicar tudo para a gente. Quem vai falar um pouquinho do evento para a gente vai ser o Joás. Nós vamos de música logo? Vamos lá. Quem é que se cansa enquanto a gente dança? A noite vai passando e eu não quero mais parar. Meu coração canta o quanto tu me amas. Quem tua presença é o meu lugar. Essa canção se chama Dança, é uma canção nossa. A gente vai estar no nosso repertório de sábado e é uma delas. Que legal. Joás, fala para a gente um pouquinho desse evento. Bom dia, Áurea. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Amanhã está acontecendo um evento que Maceió merece. A gente está trazendo aí a Rose Nascimento, que é uma das cantoras... Canta muito! Que desde 1990 foi quando ela lançou o primeiro trabalho e não parou mais. E é, digamos assim, uma diva da música gospel. É da família Nascimento, não é? Que tem vários cantores. É, justamente. E é a atração principal. Mas o evento, acima de tudo, está mostrando o talento da terra. Talentos alagoanos, é exemplo da NF3. A gente vai ter uma programação que vai começar a partir das 15, 16 horas, por ali. E a gente vai ter Damas da Música Gospel. A gente vai ter Luciele Araújo, Matheus Alves, NF3, Vox Praise, que eu faço parte. Vai ter Ruth Assunção. Vai ter Mensageiros do Rei. E encerrando a noite, a Rose Nascimento, um repertório maravilhoso que marcou gerações. Então, fala onde vai ser o horário, você já falou, a partir das 3 horas da tarde. Aonde vai ser? O evento é gratuito? Fala tudo bem. É, a gente está pedindo... Na verdade, é um evento promovido pelo Projeto Amigo Leal. E a gente está arrecadando alimentos. Certo. E então, as pessoas, por gentileza, levem um quilo de alimento não perecível. Vai ser na Praça Multieventos, ali na Pajussara. Todo mundo vai ter acesso. Leva um quilo de alimento para poder ajudar as famílias carentes. E participar dessa união. São várias igrejas juntas, várias atrações. Vai ser um evento grandioso, com certeza. Tudo para adorar o nome do Senhor. Que bom. Obrigada por trazer as informações para a gente. Vamos escutar mais uma música da banda NF3. E ao som deles, nós vamos para um rápido intervalo comercial. E na volta tem muito mais, tudo de bom. Não sai daí. Vem queimar dentro de mim Aquecer o meu ser Me faz ser naturalmente sobrenatural Vem queimar dentro de mim Aquecer o meu ser Me faz ser naturalmente sobrenatural Vem queimar dentro de mim Aquecer o meu ser Me faz ser naturalmente sobrenatural Vem queimar dentro de mim Aquecer o meu ser Me faz ser naturalmente sobrenatural Vem queimar dentro de mim